Galera, o novo trailer de Deadpool e Wolverine trouxe muitas cenas incríveis, muitas novidades e várias coisas que ficaram escondidas. E muita coisa do que rolou abriu portas pra várias teorias que fazem sentido demais. Muita coisa louca vai acontecer nesse filme. Eu fiz uma análise completa do trailer que saiu com vários detalhes, várias informações sobre a história. Porém, como eu disse, foi realmente muita coisa, né? Então eu trouxe aqui outros detalhes que depois foram surgindo e teorias que apareceram que foram se complementando, beleza? Então vem comigo pra você ficar por dentro do que vai acontecer em Deadpool e Wolverine. Em primeiro lugar, nós temos uma cena em que o Wolverine está conversando com alguém e ele diz o seguinte, abre aspas. Acredite, criança, eu não sou nenhum herói. Bom, qual que é a questão aqui? O Wolverine usa a palavra kid. E geralmente essa palavra é usada pra se referir a alguém muito jovem. Por isso, se a gente pensar, não tem sentido ele estar conversando com o Deadpool. Se ele usou a palavra kid, é porque ele está conversando com alguém mais jovem. Porque embora o Wolverine seja mais velho que o Wade, ele não chamaria o Wade de kid. Porque isso acontece às vezes, né? De chamar de garoto, quando é alguém mais novo. Isso é muito comum. Mas no caso do Wade, do Deadpool, eu não consigo imaginar o Wolverine chamando ele de kid, de garoto. Por isso, muitas pessoas estão especulando que neste momento, nessa cena, ninguém mais ninguém menos que a X-23, a Laura, interpretada pela Daphne King, está ali conversando com ele. Já tem rumores de que ela iria aparecer no filme e tem gente apostando que é nesse momento. Justamente porque o Logan está falando que ele não é nenhum tipo de herói. E a gente sabe muito bem que lá em Logan, ela o considera um grande herói. E no fim, ele morre lutando pra salvar ela e as outras crianças mutantes. Então o Logan que ela conhece da realidade dela, do universo dela, realmente é um herói. Mas esse Wolverine diz pra ela que ele não é. Então muitas pessoas acreditam que essa cena indica a participação da X-23. E eu admito que faz sentido, mas nós também não podemos esquecer que a participação do Kid Pool também está confirmada. Então quando ele fala Kid, ele pode estar conversando, na verdade, com a variante criança do Deadpool. Até porque, pra X-23 estar nesse filme, tem que ter um sentido dela entrar nessa história. Então por enquanto eu não consigo visualizar como. E por que ele está dizendo então que ele não é um herói? Muito provavelmente porque ele é o responsável pela morte de todos os X-Men do seu universo. Direta ou indiretamente? Eu comentei bastante sobre essa teoria de que ele pode ter matado todos os X-Men. Igual acontece lá em Velho Logan nos quadrinhos. Então pode ser que esse filme vai adaptar essa história. O Wolverine está depressivo por causa disso. Ele não considera que ele é mais um herói. E quando alguém falar isso pra ele, ele diz que não é herói coisa nenhuma. Porque ele se sente culpado por tudo que aconteceu. Então ele pode estar falando isso tanto pra Laura, X-23, quanto pro Kid Pool. Ou algum outro personagem que a gente nem faz ideia que vai estar no filme. Mas eu aposto nesses dois. O que você acha? É o Kid Pool ou é a X-23? Escreva aí embaixo. Eu também ouvi uma teoria de que o Logan pode vir de uma realidade em que ele não conseguiu matar a Fênix lá da trilogia original. E nesse universo ela matou simplesmente todos os X-Men. E ele se sente culpado por não ter tomado a decisão difícil como ele faz na trilogia original. Que era matar ela e colocar um fim naquela loucura. Bom, por mais que essa teoria seja assim interessante. Eu acho que eles vão focar em uma história exclusiva do filme. Que é um detalhe que a gente vai falar mais daqui a pouco. E novos detalhes também surgiram sobre a vilã Cassandra Nova, pois é. Porque quando ela aparece saindo daquela cabeça, daquele esqueleto do Homem-Formiga, atrás dela nós vemos uma cadeira de rodas. E nós sabemos que ela é a irmã do professor Xavier, que utiliza uma cadeira de rodas. Então muito provavelmente ela matou alguma variante que está lá no vazio. E usa a cadeira de rodas do irmão dela como uma espécie de trono. Olha que bizarro! Inclusive eu acho que nesse momento ela vai aparecer na cadeira de rodas, vai se levantar e falar algo num tom muito sarcástico. Porque parece que é essa pegada que a Emma Corrin está dando para a vilã. Ela inclusive pode ser a responsável pela morte dos X-Men do universo desse Wolverine. Porque faz mais sentido eles contarem a história dessa variante, dessa versão do Wolverine, do que ligar com a franquia original que tem lá os seus arcos, suas histórias. Ela mesma pode ter matado todos os X-Men e o Wolverine não conseguiu impedi-la. Ou ela entrou na mente dele e fez ele cometer uma chacina, o que é uma grande possibilidade. E funcionaria muito bem como uma adaptação do arco de velho Logan. E inclusive nós temos uma cena em que ele ataca Cassandra Nova. Ele com certeza deve ter um bom motivo e pode ser justamente a morte de todos os X-Men. Algo do tipo, né? Pô, você me fez matar todo mundo. Isso é desgraçado, eu vou acabar com você. Só que ela é muito poderosa, né? Inclusive achei maneiro demais ver ela utilizando seus poderes de telecinese. E isso inclusive conectaria muito bem a história do filme. E nos apresentaria a uma história que nós não conhecemos do Wolverine em live action ainda. E inclusive o fato do Logan estar vivo e os X-Men não é uma coisa bem sádica e a cara da Cassandra Nova, né? Tipo, ó, você matou os seus amigos, mas você tá vivo pra sofrer. Cara, perturbador. É importante mencionar que nos quadrinhos ela é uma das vilãs mais terríveis dos X-Men. Ela foi responsável pela morte de milhões em Genosha, porque ela é muito poderosa, muito habilidosa. Então a gente pode esperar muita coisa sinistra vindo dela. Inclusive um detalhe muito importante que eu não tinha percebido é que a cabeça do Homem-Formiga na sua forma gigante, aquela caveira onde ela fica, pode ser uma referência também a velho Logan quando ele e o Gavião Arqueiro encontram o esqueleto do Giant Man nos quadrinhos. Eu não tinha notado, mas agora como eu falei, né? Foram tantos detalhes que surgiram depois que o trailer foi lançado que começam a aparecer essas coisas importantes e esses toques especiais de easter eggs e referências que a produção tá dando. Na boa, pessoal, esse filme vai ser brilhante. E por fim, uma coisa que tem gerado muitas dúvidas é a questão do portal abrindo no final do trailer. Porque afinal, quem abriu foi o Mordo? Foi o Wong? Foi o Doutor Estranho? Bom, é importante lembrar que lá no primeiro filme do Doutor Estranho, quando o Stephen Strange está no seu treinamento, o Mordo explica que eles usando o anel, o Sling Ring, eles precisam apenas se concentrar e visualizar pra que, por meio das artes místicas, eles consigam viajar pelo multiverso. Então aqui já tá estabelecido, né? É interessante que nessa cena o Deadpool e o Wolverine estão saindo do vazio, fugindo do Void. E até agora, a única tecnologia que era capaz de fazer isso, que nós tínhamos visto, era o Time Pad da AVT, hein, Loki? Mas nessa cena, quem será que abriu? Bom, pessoal, partindo do pressuposto de que eles precisam do anel pra fazer isso, eles estão no lixão do multiverso, que é o vazio, e a própria Cassandra Nova pode ter feito isso porque ela é extremamente habilidosa. Então ela encontrou aquele anel, aprendeu a utilizá-lo e abriu um portal naquele momento, só que o Deadpool e o Wolverine pularam e fugiram por ele. Ah, mas será que não pode ser o Doutor Estranho? Pode também, porque foi estabelecido lá em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. O Stephen Strange é a grande ameaça do multiverso lá na Terra 838. Então eles podem fazer um link com essa história, embora eu ache muito improvável que o Benedict Cumberbatch vá aparecer. E também porque o Doutor Estranho do UCM, nesse momento, foi em uma aventura junto com a Clea, no final do filme. Então eu não acho que ele vai estar em uma trama que vai cruzar com o Deadpool, embora também envolva multiverso as incursões. Mas eu acho que é uma coisa mais isolada pra Doutor Estranho 3, que depois vai culminar em Guerras Secretas. Então eu acho que vai ser algo mais simples, como por exemplo o Wong. Essa cena pode se passar depois de um momento que o Deadpool já atrapalhou com a AVT e por algum motivo caiu no UCM e causou algum problema lá. E o Wong detectou. Depois quando ele fugiu pra AVT e depois foi pro vazio, o Wong de alguma maneira conseguiu perceber. E então ele abre esse portal pra tirar o Deadpool e o Wolverine de lá. E isso não é tão estranho de acontecer, pessoal, porque no UCM, o Wong já fez várias aparições fora do micro-universo do Doutor Estranho. Por exemplo, ele apareceu em Shang-Chi várias vezes, inclusive lutando com o Abominável, e depois seguindo esse arco lá na série da Shi-Hook. Inclusive assistindo séries de TV. Então, não é loucura achar que o Wong também pode aparecer. Ou pode ser tudo mais simples do que isso, e é simplesmente um mago aleatório que tá lá no vazio, e ele vai ajudar o Wolverine e o Deadpool a fugirem daquele local. Inclusive pode ser uma habilidade que ele nem sabia que tinha mais e que poderia usar dentro do vazio. Mas vamos aguardar e ficar de olho nas próximas teorias, nos vazamentos e também nas coisas que vão sair até o lançamento do filme. Você curtiu esse trailer? O que você acha de tudo isso que eu falei? Tinha percebido os detalhes que eu trouxe aqui? Escreva aí pra gente continuar a nossa conversa. Se você quiser ver uma análise completa do trailer, clica nesse vídeo que tá aqui, tá muito bacana, e deixa a sua opinião lá também. Tem muitos detalhes e muita coisa boa que você não quer perder. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Eu sou o Saldo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.